Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio do Cronocross No ultimo episódio falamos com o comandante Norris na Solar Viper Conseguimos um barquinho ai e agora a gente ta explorando geral no mundo natal Como a gente pegou o fragmento estelar vamos para a ilha do dragão do céu Eu mostro que o fragmento parqueia dele Ah ele ali, o que é aquilo? Ah tá indo para além! Acho que ele levanta o branco Atape do gatinho Atape do gatinho Atape do gatinho Eita Atape do gatinho Coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estar chegando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ae. A nave caiu do céu. É um pedaço da nave dele. Ah, a nave acho que está do outro lado. Ah, o Stark está no nosso grupo. Ah, o Homem de Ferro. Ah, não sei se altera agora. Ah, o que? Ah, o que? Não sei se alterar agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Música No outro mundo era o Radius que morava aqui Música Bem, vamos ver se dá pra ir no navio ali Música Totalmente perendendo o navio pirata lá Música 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 Deixa eu fazer um troço aqui Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aquela cidade cheia de Demi-Humanos não tem mais aqui Toma, o explorador Toma era um explorador lá no Chrono Trigger, deve ser um descendente dele Toma, o explorador Toma, o explorador Toma, o explorador Toma Toma, o explorador Toma, o explorador Toma Toma, o explorador Toma, o explorador Toma, o explorador Toma Toma, o explorador 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 Tom Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E tem uma bomba. Se inscreva. 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 que eles já estão aqui há muito tempo. Você consegue vê-los, mas eles não tem substância. Nem você consegue toca-los, nem eles te tocam. Então não há como haver interação ambas as partes. Parece que as pessoas os chamam de o pesadelo negro. Suponho que seja como um sonho ruim, quem sabe uma canção pudesse desperta-los. Estou apenas brincando, de qualquer forma não há o que fazer a respeito deles. A gente tem que falar com o Nick, pra ele fazer um show aqui. Até lá não é um fantasma. Acho que quando entrar isso aqui... Ah, tem que falar com ele. Vamos checar a voz. Vamos lá. Uma sereia retornou pra cá no meio da noite chorando. Seria possível que aquela sereia perdeu sua habilidade de cantar? As sereias são conhecidas por terem uma bela voz e cantarem sobre amor e felicidade. Mas as sereias são proibidas de cantar canções que guardem ressentimento contra os humanos. Caso uma sereia quebre essa regra, ela perderá toda a sua habilidade de cantar. Contudo, não há culpa por isso, por tudo o que está acontecendo nesses últimos tempos. Vocês estarão seguindo para os robés amanhã, certo? Deveriam dormir um pouco. Ah, e não esqueçam de dar seus cumprimentos ao capitão quando chegarem lá. Ele pode querer enganá-los, então fiquem de olho nele. Hehehe. O safado vai pegar nosso barquinho. O navio, o cruzeiro, o zelbez, o fargo? O navio, o cruzeiro, o zelbez, o fargo? Sua licença, filho do homem. Vocês irão embargar o seu velho? Levem um com vocês. Hehehe. Eu nem pergunto se a gente aceita. Simplesmente... Não sei se ela entra agora ou depois. Ela é parte do grupo. Acho que ela já vai na frente mesmo. Mas meu povo, já está dando tempo no nosso episódio. Fizemos uma exploração aí pelo Arquipélago de Aonido do Mundo Natal. E no próximo episódio a gente vai para o navio cruzeiro lá. Ou para ver o sábio ou para dizer como entrar no Mar Morto. Mas isso aí a gente vai ver apenas no próximo episódio. Então até lá, tudo bom e fui!